Que redondinho que tá ficando meu. Agora eu tô passando a cor rosa, gente, porque o outro que eu fiz ficava muito lindo também e não deu certo. Mostra o seu, Luísa. Soltou do palito ele. A Luísa é rosa e ela tá esperando pegar um roxinho aqui. Vai, Luísa, faz agora. Mãe, eu não faço isso. Deixa a Luísa pôr um pouco desse branco aí pra mudar a cor. Gente, eu vou ter que esperar. E elas vão querer fazer uma flor. Expectativa, vamos ver a realidade. A gente vai ver se realizar. Gente, o ruim é porque tá soltando, olha isso, ó. Vai sair. O outro não, o meu outro, porque eu não deu certo, porque ele saiu. Ele saiu, ele grudou o palito. Vamos da cor azul e olha aquele então que tá ficando meu. Já coloquei três cores. Ih, tô tranquilo. Vai você, Luísa. Vai rodando. Gente, olha isso. Ai, minha querida. Qual cor que vocês vão querer depois? Mas o roxo perto do azul, será que vai ficar legal? Não. Gente, mas não pode isso. Porque o azul na hora é com rosa. Piada velha. Pessoal, não tá dando certo, porque eu queria fazer uma flor. Só que o palito tá desgrudando. Olha aí, gente. Todo dia eu já passei dentro desse palito. E olha como que tá o fundo. E olha como que tá aqui. Gente, o meu, tá aparecendo a máquina. O meu tá aparecendo a máquina. Ficando em seguida. Eu não sei. Ficava cor bem legal. Não vê lá dentro não, Luísa. Esse lugar vai ficar esse. Bem, agora que elas já fizeram bastante, agora a gente vai dar um pauzer aqui e vai voltar enfeitando ele. Pronto, agora eu vou decorar enquanto a gente vai fazer no dela mesmo. Eu vou pôr essas bolinhas aqui. Gente, a tentativa era fazer mais flor. Só que eu tentei fazer mais flor com o meu que eu... Que tava feio, que eu troquei, que eu fiz outro. E ficou estranho. Então é melhor não travar, né, gente? Então... Gente, vai ter uma coxa em algum lado. O que é isso, hein? Uma coxinha. Desliga um pouco, senão vai ficar boa no algodão. Não, mãe, eu ainda vou fazer. Não, chega, Isis. Tenta fazer agora com a sua palma. Eu quero mais. Eu quero maior. Eu quero mais. Não, não. Minha Isis queria fazer uma coisa. Gente, eu vou fingir que aqui não existe, tá? Mas alguém pode segurar pra mim? Cuida, assiste. Chega, Luísa. Pra aparecer mais um azul, né? E aí, fica mais bonitinho. É que esse meio aqui não tá muito bonito, sabe? Então eu vou meter aqui. Ai, cálice, cálice, cálice. Você me deixa... Gente, olha como ficou o meio. Esse lado aqui tá roxo e azul. E esse lado aqui tá só roxo. Sendo que eu coloquei branco, rosa, azul, vermelho. E cadê as outras cores? Tá enganando o cliente. Tá enganando o cliente? Tá enganando o cliente, mano. Não é isso. É que o rosa ficou por baixo. Tá, gente. Vocês acham que eu faço a minha coisa? Eu acho que eu não vou fazer. A minha flor, o que eu acho que eu não vou fazer. Deixa eu tirar aqui. Vai, mostra como que é a sua ideia de querer fazer a flor. Gente, a minha ideia de querer fazer a flor é pegar o palito e ir fazendo assim. Não, mas eu tô com muito medo de ficar uma. Eu vou fazer aqui atrás que tá feio. A babelinha eu tô falando pra grudar. Eu vou fazer aqui atrás que tá feio, porque qualquer coisa eu não entro. Que lindo, mãe! Com o meu, a buda rosa ficou muitas coisas. Muitos doces. Ela tá rindo mais doce. Vou colocar o meu agora e já mostro como que vai ficar. A Isis fez no formato de uma flor. É, mas sim, gente. Eu tô mais falando mais doce, porque é mais doce possível. A Luísa fez um... Ela fez um diabético. Não, o diabético. Não, Luísa, não põe mais doce aí. Comeu, morreu. Isso aí não é um dom doce, daí é uma doceria. É o seguinte, foi esse o meu e o nome dele é Vampirinho. Olha, a gente comeu... É da voz de diabético, comeu, bateu as bolsas. Gente, eu mandei o meu e olha como tá dentro por fora, tá só feio. Olha o meu por dentro, gente. Que lindo. Gente, olha o que eu percebi. O Daís está com três cores, por dentro. Gente, olha o que eu percebi por fora. O Daís está mais bonito. Por dentro, mas está mais bonito. Porque o meu por fora é sabor de diabético. Com o meu botão. Esse daqui é o Daís, ó. Ele está enfeitadinho por cima. Gente, olha a zona que a gente fez pra poder fazer isso, gente. Tem bolinha até no chão. Olha isso, gente. Olha aqui, gente. Deixa ele empurrar sua máquina. Mãe, já podia ter desvido com a máquina. Mãe, me tira. Olha a bagunça. Olha aqui. Olha aqui. Você vai limpar? Você! Eu que sou muito. Gente, a nossa comandosa pode ter ficado feia. Eu disse, me desingiu. A gente fez essa zona pra poder fazer um vídeo legal pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito de paixão. E no próximo vídeo a gente vai trazer um algodão doce bem bonitão pra vocês. Gente, vamos no próximo vídeo. Vai. Porque hoje foi a primeira vez, então foi uma negativa. Se vocês deixarem 10 mil likes, a gente já passou uns 10 mil likes. Gente, calma. Gente, se a gente bater 40 mil... Tá chegando. 40 mil. Esse chega. Se a gente bater 40 mil esse mês ainda, a minha mãe e meu pai vai ter que entrar na guerra com o Miguel Luísa. Vai ser... Quem vai fazer um algodão doce bem bonitão? Isso mesmo, gente. Garanto pra vocês que eu vou ganhar de vocês. Vocês vão ser tão péssimas. O da Isa tá parecendo um unicórnio morto. E o da Luísa tá parecendo um algodão. O do doutor... Como que é o lado da fábrica de chocolate? É... Me quinhoca. E tá parecendo um algodão doce dele. Oi, amor. Deixa eu... Gente, e se nesse vídeo bater 40 mil likes e no outro bater 50 mil likes, a gente vai fazer... Eu e a gente vai fazer um algodão do nosso bem grandão pra vocês. Gente, então eu espero que vocês gostaram muito. Já se inscreve no meu canal, deixa muito like e um beijão pra vocês. Tchau! 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 Tchau!